Fala galera, beleza? Bom, também pra mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje aqui temos um papo sério pra você que tem Xiaomi. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês um problema que tá acontecendo com a galera aí e vocês já vão descobrir o motivo, beleza? Muita gente já pode estar sabendo o motivo, mas pra você que não sabe vai descobrir no vídeo de hoje. Bom, o título desse vídeo a gente vai decidir ainda, mas é não atualize seu Xiaomi e não atualize esse aplicativo. Bom, qual aplicativo você está falando aí, Vago? Eu estou falando aqui, galera, do Xiaomi Security. Bom, esse aplicativo aqui pra muita gente é um aplicativo, podemos dizer, bonzinho, né? Só que a Xiaomi tá incrementando algo nele que vai fazer vocês se arrependerem um pouco de ter atualizado ou de tentar atualizar. Bom, sabe por quê? Esse aplicativo aqui é o Xiaomi Security, eu tinha incrementado nele e tá um app que faz varredura de limpeza, né? Que é aqui onde a gente tá marcando a vassourinha. Ele consegue fazer com que você tenha acesso a um bloqueador de apps, né? Sim, ele junta várias funções dentro de um só app, né? É, limpeza, bloqueador de app, scanner de segurança, ele dá um boost speed aqui fazendo limpeza e fechando alguns aplicativos, né? Desculpem. É, um aplicativo aí muito interessante, realmente. Pera aí. Muito interessante, realmente. Mas fala aí, Vago, qual que é o malefício de eu atualizar esse aplicativo ou atualizar meu Xiaomi? Bom, não sei se vocês sabem aí realmente, no Xiaomi a gente consegue atualmente, seja na UPS ou na MIUI, consegue ver o YouTube com a tela apagada. Isso mesmo, a gente consegue ver o YouTube com a tela apagada, escutar uma música, ver um vídeo, né? Vamos supor, você tá vendo um videoclipe, você tá rodando ali algum, sei lá, pessoal dançando, ou algum DJ, Você apaga a tela e continua ouvindo normalmente. Isso aí é o quê? É um recurso, uma função muito bacana, a gente sabe muito disso. Porém, tem alguém que não está gostando, né? Eu não vou citar o nome aqui. E essa empresa que não está gostando, está afetando as vendas, ou seja, está afetando as vendas dos pacotes com essa função. Então, você já deve saber qual que é a empresa, é claro, e afetando essas vendas dos pacotes dessa suposta empresa, né? Essa é uma empresa que todo mundo já conhece. Ela deu uma apreensada na Xiaomi, né? Tipo uma notificação para a Xiaomi remover essa função porque estava afetando as suas vendas E a empresa não estava conseguindo, digamos assim, conquistar novos públicos e manter ali em alta as suas vendas. Ou seja, a Xiaomi com essa função, que para muita gente bacana, estava atrapalhando a venda e novos assinantes para a empresa X. Aí o que a empresa X fez com a Xiaomi? Enviou uma notificação para a Xiaomi resolver e remover de todos os aparelhos essa função Que é de acesso aí ao aplicativo do YouTube Tendo ali a visualização com a tela apagada Ou seja, não vai ter mais a partir que você atualizar seu Xiaomi Security Lembrando que, de uma forma ou outra, a Xiaomi vai acabar obrigando você a atualizar Então, por enquanto ainda, galera, vocês têm acesso à opção de não atualizar E é bom vocês ficarem atentos às atualizações da loja da Xiaomi Ou até mesmo na Play Store Ou seja, vai ser forçada a atualização em ambas partes Se você deixa a atualização automática dos seus aplicativos Provavelmente você já atualizou e nem sabe mais que a função não está acessível Então é isso aí, galera Tomem cuidado e não atualize caso essa função seja importante para vocês Especificamente a função parece que está barrando o YouTube e outros aplicativos Me parece que estão ok Então é isso aí Espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo Vai avisar a galera que está tendo problema aí Já teve gente comentando aqui no canal Que depois de tal atualização o aparelho não está acessando mais o YouTube E tocando o vídeo com a tela apagada Então é isso aí que está acontecendo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De aviso, fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau